Essa palavra é irrevogável, e se você entender essa palavra nessa noite, você encontrou a solução dos seus problemas, você encontrou o caminho do milagre na tua vida, escute essa palavra. Se qualquer um pode vir e vir e vir, lembre-se-se, prenda sua noite e segua. Porque quem quer salvar a sua própria vida, vai perderá, mas quem perderá a sua própria vida, a meu março, vai perderá. Quando em caixa, em que dará como se quadraria o mundo inteiro, e você perderá a sua própria anima. Percebam Quem quiser me seguir Toma a sua cruz Infelizmente Nós não aceitamos Da nossa vida a cruz Nós não aceitamos Da nossa vida o sofrimento E não precisamos aceitar Mas também não podemos Abandonar a cruz Quando Deus permite Que algo aconteça na nossa vida Ele não está nos castigando Nem nos abandonou Mas Ele está nos dando Uma oportunidade De milagre O profeta Naum No capítulo 1 versículo 3 Vai dizer que é no meio Do caos No meio da tempestade No meio das doenças Que nós podemos sentir Quem é Deus Deus não tira o espinho Da nossa carne O espinho da nossa carne Mas Ele nos dá condição De suportar aquilo De vencer aquele mal É por isso que nós temos Que nós temos que seguir O caminho da cruz Sem a cruz Não tem salvação Eu fiz uma jornada missionária No Brasil Eu andei por vários lugares Sem voltar para a minha casa Foi agora no mês de março Eu fui a São Paulo De São Paulo eu fui a Aracaju De Aracaju eu fui a Belo Horizonte Melhor antes de Belo Horizonte Eu fui a Tocantins E depois eu fui a Belo Horizonte E não, melhor Era Goiânia Goiânia E foi uma viagem muito longa O Brasil é muito grande Às vezes as pessoas não tem noção Da extensão do território brasileiro E eu fui a Aracaju E preguei o final de semana inteiro E de Aracaju eu ia a Tocantins Depois eu iria a Belo Horizonte E foi uma coisa terrível Quando eu saí de Tocantins A minha passagem aérea Me fez dar uma volta no Brasil E eu estava muito cansado Então quando eu cheguei no aeroporto De Aracaju eu pensei Meu Deus Por que me deram essa passagem? Podiam ter me dado uma passagem mais fácil Para mim ir de Aracaju para Palmas Se eu pego um voo direto Eu faria em uma hora e meia E agora do jeito que me deram a passagem Ia durar mais de 10 horas É como se eu tivesse servido do Brasil para a Itália Então eu fiquei muito bravo E quando eu entrei no avião Eu comecei a reclamar com Deus E eu comecei a dizer Deus não é justo Você sabe que eu tenho te servido a minha vida toda Eu nunca abandonei os teus preceitos Mas o que está acontecendo de errado É tanto sofrimento Eu estou perdendo a minha voz A minha família está passando por sofrimentos E agora essas pessoas ficam me fazendo viajar 10 horas Quando não precisava isso Senhor, o que está acontecendo de errado E assim eu fui reclamando de Aracaju a Recife Onde eu ia fazer a primeira escala E quando eu desci no aeroporto de Aracaju Eu fui até o portão 6 E sentei ali para esperar meu voo Então eu percebi Deus tem alguma coisa para fazer Eu não precisava ter vindo a Recife Mas para que Deus me mandou a Recife? E eu comecei a louvar o Senhor E de repente do meu lado Uma mulher Com uma criança no colo Que não abria a boca E que tinha uma Se cobria E o grito de choro dessa criança Saia pela traca E a mãe tentava colocar alimento Para aquela traca E aquela criança se afogava E o grito daquela criança Era desesperador E eu fui perdendo a paz de novo Com o grito daquela criança E eu levantei para brigar com a mãe E Deus falou Não faça isso Ore pela criança Eu quero curar essa criança E eu cheguei perto da mãe Então eu disse Eu posso orar pelo teu filho? Era uma criança Que tinha no máximo 3 meses E a mãe disse Pode orar Ela não era católica Era de uma igreja protestante Mas ela no desespero Da agonia do seu filho Disse Pode orar por ele E eu coloquei a mão Sobre a criança E comecei a orar Por essa criança E quando eu estou orando Por essa criança A criança vai se acalmando E começa a abrir os seus braços Abre a sua boca E começa a vocejar Como se estivesse com sono E a mãe começou a chorar E eu não entendi mais nada Eu falei E a criança acalmou E agora a mãe Começa a chorar Então eu perguntei para a mãe O que está acontecendo? E a mãe disse O meu filho nasceu Sem as duas articulações Da mandíbula Ele nunca se alimentou Pela boca Ele não consegue Abrir a boca Porque ele não tem Articulação E eu estou indo Para São Paulo Para tentar uma cirurgia Hoje é o primeiro dia Que eu estou alimentando O meu filho Com o meu seio E eu não vou mais Fazer a cirurgia Eu vou mostrar A médicos O milagre de Deus Pelo poder da oração A cruz não é problema A cruz é a solução Se eu não tivesse passado Por aquele sofrimento De viajar o Brasil todo Se aquela mãe Não tivesse Dado a luz Aquela criança Sem as articulações Da mandíbula Nós não teríamos visto O milagre Deus não poderia Realizar o milagre E foi bonito Ver ali Naquele aeroporto Diante do portão 6 A mãe chorando E as pessoas Ajeelhadas Louvando a Deus Diante do milagre Pessoas que não tinham fé Começaram a louvar A Deus Porque os milagres Estavam ali Acontecendo Pela fé Pelo poder da oração Tem um personagem Na bíblia Que representa A todos nós Tem um personagem Na bíblia Que te representa Jó Jó representa A mim A você Jó 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 Era uma pessoa Jó Era uma pessoa Bendita Se nós pegarmos O primeiro capítulo De Jó Deus vai dizer Que não existe Homem na face Da terra Que lhe seja Fiel Como Jó E no entanto Nos versículos Seguintes Deus vai convocar As suas criaturas Para fazer Uma convenção E adivinha Quem foi Para essa convenção De Deus O demônio E o demônio Diz pra Deus Jó Só te é Fiel Porque ele Tem uma família Perfeita Porque ele Tem muitos Bens Porque ele Tem Filhos Que são Fiel A ele Porque ele Tem muitos Amigos E porque ele Tem uma condição Financeira Muito boa Se você Deixar Eu tocar Em Jó Jó Não vai Te louvar E Deus Diz ao demônio Jamais Jó Me deixará De louvar Você pode Fazer O que você Quiser Com Jó Só não Pode tocar Na vida Dele E o demônio Desceu Com grande Fúria Sobre a vida De Jó A primeira A primeira Coisa Que o demônio Atacou Foi a mulher De Jó Aquela mulher Que parecia Um anjo Virou Um demônio Começou Em penalizar A vida De Jó Queria Que Jó Amaldiçoasse Deus E perdesse A vida E perdesse A sua vida O demônio Não se contentando Com isso Tirou Os filhos De Jó Jó Tinha Cinco Filhos Os cinco Morreram E Jó Continuava Louvando Deus Apesar De a sua Mulher Ter virado Um demônio E viver Infernizando A sua vida Perdeu Seus filhos E começou A ficar Doente O demônio Atacou A saúde De Jó E Jó Foi cometido De uma Lepra Que Ele precisava De cargos De vidro Para se coçar Porque a Lepra De Jó Não era Apenas Uma Lepra Externa A Lepra De Jó Estava Por Dentro Dele Infernamente E ele Tinha Que se coçar Com o Cargos De vidro Para ter Uma Sensação De que Aquilo Estava Passando E mesmo Assim Jó Continuava Lourando Deus O demônio Não contente Com isso Começou A atacar Os bens De Jó Os campos De Jó Começaram A não Produzir Mais Nada Os Rebanhos De Jó Começaram A morrer Jó Perdeu Tudo Que ele Tinha Jó Tinha Muitos Amigos Por Último O demônio Afastou Os Enimigos De Jó Jó Ficou Sem Ninguém Não Tinha Mais A sua Esposa Não Tinha Seus Filhos Não Tinha Mais Seus Bens Não Tinha Mais Amigos Não Tinha Mais Saúde E Mesmo Assim Ele Continuava Louvando Amigos Nos 42 Capítulos De Jó Por 16 Vezes O Demônio Levou Jó A murmurar Contra Deus E Jó Começou A dizer Deus Por que Você Não Me Ou Deus Por que Meus Filhos Morreram Deus Por que Você Me Abandonou Deus Por que Eu Estou Doente Deus Por que Meus Amigos Me Abandonaram Deus Por que Meus Campos Não Produzem Mais Nada Deus Por que Meu Rebanho Morreu Deus Por que Minha Mulher Virou Um Demônio E Fica Me Impressionando O Dia Todo E Jó Ficava Por que Por que Por que Por que E Quanto Mais Ele Falava Por que Mais Desgraçada Ficava Sua Vida Nós Estamos Nos Trucidando Porque Nós Estamos Que nem Jó Por que Por que Por que Estou Desempregado Por que Estou Passando Por Essa Depressão Por que Estou Com Esse Tumor Por que Minha Família Não Vai Igreja Por que Meus Filhos Estão Nas Drogas Por que Eu Não Consigo Vencer O Meu Pecado Eu Tenho Uma Notícia Para Te Dar Se Nós Permanecemos No Por que Nós Vamos Para O Inferno Porque O Louvor Vai Fugir Dos Nossos Lados E Nós Vamos Murmurar Reclamar Ser Vítima Se O Por que Continuar Nós Vamos Morrer Doente Nada Vai Mudar Na Nossa Vida Jó Percebendo Que A Sua Dor Era Terrível Que A Fúria Do Demônio Tinha Se Instalado Em Tudo Que Ele Tinha Que Deus Continuava Surdo A Seus Gritos Deus Não Respondia Nada Para Jó Então Jó Parou E Pensou Não Se Pode Ferir Os Desígnios De Deus Eu Não Posso Murmurar Deus Deus Deu Tudo Que Deus Tire Tudo Da Minha Vida E Mesmo Assim Eu Tenho Que Continuar Louvando Porque O Tesouro Maior É Minha Vida E Enquanto Eu Viver Enquanto Eu Respirar Eu Não Vou Mais Reclamar Eu Não Vou Mais Questionar Deus E Jó Abandonou O Porquê E Ele Começou Para Que Para Que Eu Estou Sofrendo Para Que Minha Mulher Está Desse Jeito Para Que Meus Filhos Morreram E Quando Ele Começa Por Trinta Vezes A Louvar A Deus Pelo Seu Sofrimento Quando Ele Começa A Dizer Deus Vem O Que Vier Eu Eu Continuar Te Louvando Porque Você Ainda Pompou A Minha Vida Eu Ainda Estou Respirando Ele Começou A Receber Dobrada A A Ação De Deus Os Campos De Jó Começaram A Produzir Duas Vezes Mais Do Que Produziam Outrora O Seu Rebanho Começou A Se Multiplicar Em Uma Velocidade Que Não Se Pode Normalmente E Ele Tinha O Dobro Do Rebanho A Sua Saúde Voltou A Letra Desapareceu Ele Tinha O Dobro Do Vigor Que Tinha Antes Transformando E O Amor Que Ele Começou A Viver Com A Sua Mulher E Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele não abandonou o sacerdote Ele está aqui no meio de nós, mesmo na cruz, continua sacerdote Porque a cruz não é castigo A cruz é sinal de conversão A cruz é sinal de milagre É sinal de bênção Eu estou vendo você no meio do povo E eu posso dizer que você é um sinal de milagre Porque Deus te curou Sim, tu estás curada em nome de Jesus Cristo Sim, tu estás curada em nome de Jesus Cristo É o sinal de milagre Amém? Amém? Quando Deus permite um sofrimento Quando Deus permite uma doença Aquilo não é castigo Aquilo é oportunidade de milagre Se Moisés não estivesse perseguido pelo faraó O mar não tinha se aberto E ele não tinha visto o milagre do mar Se Davi não estivesse diante do Bolias Ele não ia ver o milagre de Deus que derrubou o Bolias Certamente não foi a força de Davi Nem o poder de uma pedra Mas foi a força de Deus O poder de Deus Que derrubou o Bolias Que estava diante de Davi Se Eliseu Não estivesse visto o sofrimento de Elias Ele não receberia uma porção dobrada do Espírito Mas por ele ser fiel Mesmo no sofrimento O manto de Elias desceu sobre Eliseu E ele recebeu uma porção dobrada do Espírito E Elias Diante dos profetas de Baal Eram 450 profetas E eles disseram para Elias Pode enclamar fogo ao Baal Eram 450 profetas E começaram a pedir Baal Manda fogo E o fogo não vinha E Elias disse Gritem a Baal Vai que Baal ficou surdo Está perdendo a audição Gritem para ver se Baal manda fogo E eles começaram a gritar E o fogo não descia E Elias começou a excitá-los E disse Olha talvez o Deus de vocês está dormindo Talvez ele tenha viajado por uma cidade distante Gritem mais alto Gritem mais alto E assim ele mandará o fogo E eles começaram a gritar A gritar A gritar Até se esvair E o fogo não descia Então Elias disse para eles Talvez o Deus de vocês gosta de sacrifício Arranquem vossas espadas Comecem a se cortar E depois mandou construir Uma valeta ao redor do altar E mandou puxar a água E os servos começaram a puxar a água Encharcaram a lenha Encharcaram a terra Ao ponto que a água encheu a valeta E Elias com toda calma Chegou diante do altar do sacrifício Esse é o Deus que eu creio Em qual Deus você crê? Você se encontra como os profetas de Baal Ou como Elias? O Deus que você serve É o Deus de Elias? Ou é o Deus da magia negra? Do satanismo? Das seitas ocultas? Dos amuletos? E de tudo que tem por aí E de tudo que tem por aí De tudo que tem por aí De falso caminho Qual é a palavra que você obedece? A palavra de Deus? Ou a palavra dos homens? O nosso Deus É o Deus que acalma as tempestades É o Deus que mostrou a Pedro Se as águas do mar da vida Quiserem te engolir Estenda a tua mão E eu te levantarei Eu mesmo Deus que disse a Paulo Por que me persegue? E Paulo assustado Caiu do cavalo E começou a obedecer Aquele Deus Que o mandou até Ananias E Ananias pediu O Espírito Santo sobre Paulo E Paulo de assassino Passou a ser Anunciador da Boa Nova A quem você quer servir? A quem você confiou A tua vida? Nós temos aqui milhões Milhares de pessoas Pelo Facebook Orando conosco E aqui na igreja Nós somos também Muitas pessoas Ao ponto de ter gente lá fora Em quem nós estamos confiando? De quem você está esperando O milagre na tua vida? Da onde você acha que Proverá a graça Que você precisa? Abraão respondeu a Isaac Livro do Êxodo Gênesis também Javé e Heré Deus Ele mesmo Proverá o que você precisa O milagre que nós precisamos Não depende dos homens Não depende dos anjos Não depende dos demônios Depende da nossa fé No Deus vivo No Deus que criou todas as coisas É dele que proverá Tudo o que precisamos É dele que proverá Tudo o que precisamos No começo Deus falava pelos profetas Era o verbo Na boca dos profetas Depois O verbo se fez carne Se tornou um homem Se tornou um homem Se tornou um homem Homem Deus 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 Homem Habitou no meio de nós Realizou muitos milagres Mas Também deu a vida Por mim e por você Ressuscitou e subiu ao céu Mas não nos deixou Rafa Deixou o Espírito Santo E é o Espírito Santo Que revela a graça Do Pai e do Filho em nós Que faz o milagre acontecer E é esse Deus Espírito Santo Que hoje na Santa Missa Transformou o pão Em corpo do Senhor O sangue De Cristo só é possível Pela ação do Espírito Santo Que transforma o vinho Em sangue Quem aqui precisa De um milagre De uma libertação Você tem ido a missa sempre? Todos os dias Me engana que eu gosto Enquanto eu cheguei aqui Para a missa das seis horas A igreja estava vazia E olha quanta gente Vem aqui a Nora A quem vocês pensam Que vão enganar? Pare de se enganar Entregue a tua vida Para aquele que é dono dela Nós vamos receber Jesus Na Eucaristia Vamos adorar Jesus E com certeza Jesus fará Os milagres que nós precisamos A palavra de Deus Em Mateus capítulo 7 Versículo 7 Ela vai dizer Pedir e receberês Vocês que estão pela internet Peçam também Para Deus não há distância Deus pode tudo Nós estávamos em Barbosa Ferraz Marcelo estava junto No santuário de Santa Rita E o evento já estava terminando O sacerdote já tinha dado a bênção Com o Santíssimo Sacramento E o Senhor disse Pegue o microfone E eu não sabia O que Deus ia fazer Mas eu precisava Obedecer a Deus Então fui ao sacerdote E pedi o microfone E o Senhor disse para mim Eu estou ressuscitando Uma vida Não tinha ninguém morto Dentro da igreja Mas eu precisava Acreditar que Deus Estava ressuscitando Uma vida Então eu disse O Senhor está realizando Um milagre de ressurreição E o Senhor Continua a falar Comigo Há uma mãe Aqui dentro Da igreja Que está pedindo Pela sua filha Que foi ao médico Nesses dias E que o médico Diagnosticou Que a criança Está morta No seu ventre E que no próximo Semana Vai fazer a corretagem Para tirar Os resíduos mortais Mãe Ligue para sua filha Pega o seu telefone E liga agora Para sua filha Porque o Senhor Ressuscitou Essa criança No ventre E ela pegou O telefone Imediatamente E ligou Para sua filha E a sua filha Estava em prantos De louvor Chorava muito Mas não era Um choro de dor Não era um choro De luto Na vida Da filha Daquela mulher Estava o louvor Da boca de Esther Senhor Transforma Meu luto Em alegria Senhor Transforma As minhas dores Em bem estar E a filha Dizia para a mãe A criança Voltou a pular Dentro do meu ventre Na quarta-feira A filha Foi ao médico E o médico Disse Eu não sei O que aconteceu E ela disse Eu sei Foi Jesus Que ressuscitou Ela E é esse Jesus Que vai estar Conosco Agora Mas a cura e o milagre Não é algo Mágico Depende Da nossa fé Se creres Verás A glória De Deus Disse Jesus A Marta E a Maria Em Marcos Capítulo 9 A um pai Jesus Vai dizer Que buscava A cura Do seu filho Tudo é possível Para aquele Que crê Você crê Sim ou não Então o milagre Vai acontecer Nessa noite Na sua vida Se você crê De glórias A Deus Glória a Deus Viu Volte Louve Vai louvando A Deus Vai ficando Em pé Vai levantando Os seus braços Glorifique É o Deus Vivo Que virá Até nós Vem Senhor Jesus Eu preciso De um milagre Eu preciso De uma cura Eu entrego A minha vida A ti Jesus Vem Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem E potência Sua Nile Sua Natura Es Sua Criação Sua 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 E Sua 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 Su ogni cosa Que può Cambiare Su ogni Richezza E sopra Ogni tesoro Posso Sia Colunque Dei O Lui Lui Morì Sulla croce Un grigli La vita Sua Per me sacrificò Una rosa Calpestata Morì Gesù Copiandolo Pensando a me Lui Morì Sulla croce Un grigli La vita Sua Per me sacrificò Una rosa Calpestata Tu Morì Gesù Compiandolo Sulla croce Sulla La vita Sua Per me sacrificò Una rosa Calpestata Calpestata Se pudri Se pudri Viu Forte Tutti Insieme Sulla Per me Per me E Per me Per me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu creio Jesus com a mesma autoridade, com o mesmo poder e com a mesma graça Que tu esteve em Jerusalém, a Cafarnaum e realizaste muitos milagres Curaste os cegos à beira do caminho Curou a sogra de Pedro Levou a graça da conversão a Zaqueu Realizou tantos prodígios e milagres Acalmou as tempestades Expulsou os demônios Curou os paralíticos Multiplicou os pães Ressuscitou os mortos Por último Senhor Tu venceu a morte Senhor Deus Curai os enfermos Libertai os que estão possesos de memórias Libertai aqueles que estão prisioneiros de doenças espirituais De doenças físicas Faz chover nesse lugar Senhor Sinais, prodígios e milagres Abre as portas do céu E faz chover em sinais e milagres Para que a igreja dos nossos dias Seja uma igreja de fé viva Que vive os sacramentos Que busca na palavra de Deus Na caridade Na penitência Na confissão E na santa missa O milagre que precisa Meu Deus eu te peço Faz o milagre acontecer Cura a vida daqueles que estão aqui Daqueles que oram pela internet Faz chover milagres nos quatro cantos da face Faz chover milagres nos quatro cantos da face No milagr didesiz Valentim E no milagres nos quatro cantos da face Eu quero sentir o amor Al malciして Eu quero sentir o amor Al malci işim Não há uma consciência Fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo. Fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo, fai piove su di me, apri la porta del cielo Nós queremos sentir-se a ação do Teu amor, a ação do Teu Espírito sobre nós, sobre a Tua igreja. Abre as portas. Nós queremos clamar do céu. Nós queremos clamar do Vosso coração. Esta unção que se derrama sobre nós nesta noite. Tu és essa luz, Senhor, que ilumina os nossos caminhos, que cura as nossas vidas. Abre as portas. Abre as portas. Abre as portas. Eu vejo a mão do Senhor tocando. Poderosamente. O Senhor está curando pessoas aqui na igreja e pelas redes sociais. Eu vejo o Senhor curando pessoas com herpes genital. Há homens e mulheres com doenças nos órgãos genitais. Há uma mulher com uma doença no órgão genital. Há um tumor há mais de seis anos. Deus está curando você agora. Eu vejo Deus curando uma pessoa com um tumor no ânus. E você sofria muito. A humilhação era muito grande. E a última vez que você foi ao médico, você disse, eu não vou mais ao médico. Ou Deus cura-me ou Deus tira a minha vida. Deus está te curando e prolongando a tua vida. Receba a cura desse tumor. Eu vejo o Senhor curando pessoas. Eu vejo as pessoas com problemas nas articulações, nas pernas, nos joelhos. Problemas de paralisia. De atrofiamento de músculo. Pessoas que sofreram derrames e meningite. Deus está te curando milagrosamente. Aplauda o Senhor por esses milagres. E canta, viu forte, vai te ver. Você está tocando e curando. E dando a graça da maternidade a muitas mulheres que aqui estão. Mulheres que estavam com problema no útero. Louve e pedido o Senhor pela graça em si. Guariscimi, oh meu Senhor. 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 Liberami, oh meu Senhor. Guariscimi, oh meu Senhor. Liberami, oh meu Senhor. Liberami, oh meu Senhor. Dal Vangelo di Giovanni, in verità, in verità io vi dico, che crede in me anche Egli compirà le opere che io compio. E ne compirà di più grandi di queste. Perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò. Perché il Padre sia glorificato nel figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paradido. Perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità. Che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete. Perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani. Verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete. Perché io vivo e voi vivrete. Benedetto sei tu, Signore. Benedetta, Signore, è la tua promessa a Gesù. E caro fratello e sorella, ti invito in questo momento a chiedere nel nome di Gesù che la tua fede venga guarita. Amén. Cara sorella, nel nome di Gesù chiedi la pace perché il tuo cuore non sia turbato. Amén. Nel nome di Gesù, nel tuo nome, Signore, noi chiediamo la grazia questa sera a Gesù della salvezza di tutti i nostri familiari. Amén. Benedetto sei tu, Signore, per la grazia di ogni sposa che ha la tua presenza, Gesù. Amén. Signore. Ricevi dal tuo Dio l'unzione di pace per ogni sofferenza per ogni ricordo di male nella tua famiglia. Oggi dice il Signore io vengo nella tua casa tu non sentirai più l'oppressore. Amén. Benedetto sei tu, Signore, per la grazia di ogni giorno. Fratelli e sorelle, vi invito in questo momento a ringraziare il Dio della vita per il dono della salute. Amén. Amén. Grazie, Gesù. Grazie, Signore, per ogni bambino che ti presentiamo che oggi è malato. Noi, Signore, crediamo nella tua promessa. Noi crediamo, Signore, nella vita eterna. Noi crediamo, Signore, che tu sei andato a prepararci un posto. Amén. E che i nostri figli come quelli di Giobbe sono nella gloria dei cieli e che tutto, Signore, è possibile nella fede, la pace per un figlio che è in cielo, la gioia di essere figli di Re. E, Signore, in questo momento invito tutta la comunità, tutta la Chiesa a pregare per tutti i cristiani che sono nei luoghi di guerra Gesù arresta la mano di coloro che uccidono che commettono peccato contro la vita. Signore, benedici quanti sono nei letti di morte coloro che non hanno i mezzi necessari per essere curati. Tu sei il Dio della vita, Gesù. Benedici, Signore, quanti cuori sono alla Tua presenza e che stanno cominciando un cammino vocazionale. Non temere, io sono con Te fino alla fine, non smarrirti, io sono il Tuo Dio. Benedetto sei Tu, Signore. dal Tuo trono, Signore, come un fiume in piena, Gesù. Grazie, Gesù. Più forte. Io spero in Te, oh mio Signor, io spero in Te, oh mio Signor, io spero in Te, oh mio Signor, Senhor, eu espero em Te, oh meu 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 Senhor, eu espero em te O Senhor está diventando. Pessoas que eram dependentes do vício. Amém. Pessoas que viviam a dependência do alcoolismo. Pessoas que eram dependentes das drogas. Pessoas que eram dependentes de remédio. Que se automedicavam sem uma receita médica. E estavam doentes fisicamente. Espiritualmente. Deus está curando você agora. Receba a libertação em nome de Jesus. Eu até convido. Eu sei que tem muitos jovens no meio de nós. Jovens que estão orando pela internet. Homens e mulheres dependentes do cigarro. Joga fora agora esse maço de cigarro. Eu te convido. Se você está aqui dentro da igreja. Você vai sair do seu lugar. E vai trazer aqui na frente esse cigarro. Deus está libertando você agora. Vem para a frente porque Deus está te curando. Deus está te libertando desse vício. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Vocês a partir de hoje sentirão náusea. Se vocês colocarem um cigarro na boca. Vocês vomitarão. Quando eu vou ter que nascer em boca. O que ele tem que viver? E ele terá vida longa para a glória do Senhor. Ontem eu orei por uma pessoa. Que tinha herpes zoster no rosto. Na cabeça. No pescoço. Que tomava 20 remédios por dia. Eu tenho certeza que Deus está curando esse homem. E Deus me dá a palavra de ciência agora. Ele está curando várias pessoas com herpes zoster. E Deus me dá a palavra de ciência agora. E Deus me dá a palavra de ciência agora. E Deus me dá a palavra de ciência agora. Pessoas que sofreram. Eu sei bem porquê há impiantado Eu sei o que há sofrido Como mim, como mim Nessuno te ama como mim Guarda a cruz É a minha maior prova Nessuno te ama como mim 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 Eu sei o que você me diz Nessuno te ama como mim E eleva os teus braços pro Senhor Nessuno te ama como mim 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 Obrigado.